Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um vídeo bem legal Estou usando luva Mas é para fazer um corte de cabelo E vou tentar fazer uma balaiagem Certo, meus amores? E depois vou finalizar o cabelo Esse é o vídeo que eu tenho pra hoje Mas pra vocês poderem assistir Vocês tem que ficar comigo até o final Certo, meus amores? E pra quem não me conhece Eu me chamo Silvana Freitas O nome do meu canal é Família Feliz E peço que vocês, desde já Se inscrevam no canal, deixem sua joinha E ativem o sininho Então vamos lá, bora pro vídeo Então eu vou iniciar aqui, ó Mostrando a vocês Aqui, ó, essa é a tinta de cabelo Que eu vou estar fazendo a balaiagem É dessa tinta aqui Ele é o vermelho borgonha Estou utilizando um pente Uma tesoura E o papel alumínio Pra finalizar o cabelo Eu vou estar utilizando aqui Um kit pra cabelo Mas eu vou estar mostrando a vocês O passo a passo Conforme eu vou fazer os procedimentos No cabelo dela É Acho que eu vou começar parando aqui Um pouquinho Porque eu vou fazer A balaiagem primeiro Certo, meus amores? Então eu vou dar uma paradinha Aqui no cabelo dela primeiro Porque eu vou fazer um corte Bem mais curto E no final Vamos ver como é que vai ficar, né? Deixa eu ver se tá gravando E no final E no final E no final E no final Então, meus amores Tirei aqui, ó Certo? Agora vou lá lavar o cabelo dela Tá? E o produtinho Eu vou estar mostrando a vocês aqui Tá? No final do vídeo E 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 no final do vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.